Vamos lá para a Câmara de Vereadores falar com a Ana Cristina, vamos falar de política. Ana, é com você. Olá, Fernando. Olá a todos que acompanham o TVC agora. Pois é, nós estamos aqui acompanhando mais um trabalho, mais uma sessão na Câmara de Vereadores de Três Lagos. Hoje a sessão do Legislativo Municipal foi rápida, até por conta do falecimento da filha de uma servidora pública, né? Infelizmente, a Sueli Carneiro, que é uma funcionária há mais de 30 anos aqui da Câmara Municipal, perdeu a sua filha, uma jovem ainda de apenas 26 anos, fazia tratamento contra o câncer. Infelizmente, ontem acabou falecendo. Então, por conta do velório que acontece agora no período da manhã, os vereadores realizaram uma sessão curta até para ir lá, né? Se solidarizar junto com a família dessa jovem, que infelizmente acabou morrendo, né? Mais uma vítima do câncer aqui na nossa cidade. Mas aí, durante a sessão de hoje, foram aprovados alguns projetos, não houve aí discurso por parte dos vereadores na tribuna, até em respeito, né? A essa servidora pública. E durante a sessão de hoje, foi aprovado um projeto de lei que prevê a instalação de coméias no perímetro urbano de Três Lagoas. Tem um grupo aqui da nossa cidade investindo nessa questão de coméias, e eles pretendem trabalhar com isso no perímetro urbano da cidade. Então, foi aprovado um projeto de lei que autoriza esse tipo de atividade aqui no município. Esse foi um dos projetos aprovados, demais projetos de autoria de vereadores, outros que alteram o regimento interno da Câmara de Vereadores. Então, foi uma sessão bem tranquila nesta terça-feira. Então, foi uma sessão bem tranquila nesta terça-feira.